Não tenha medo desse processo, a luta aumentou porque dentro de poucos dias vai ter milagre e você precisa tomar posse dessa palavra e entender o que Deus manda te entregar nesse dia. A Bíblia diz que quando Deus liberta o povo de Israel do Egito, quando o povo já está prestes a sair dali, levantes surgem, a luta aumenta, o faraó começa a se levantar contra o povo e tudo aquilo era porque em poucos dias o povo ia viver milagre. Tudo aquilo era porque em poucos dias o mar iria se abrir. Tudo aquilo era porque o povo iria ver algo que eles nunca viram. Porque o povo iria contemplar um grande milagre. Porque o povo iria tomar posse da sua libertação. O povo iria ser livre dali em diante. Então por aquele motivo toda aquela luta aumentou sobre o povo de Israel. E Deus manda falar pra ti que é por isso que a luta aumentou aí dentro desse lugar. Porque o milagre vai ser muito grande. Porque o que vai acontecer é algo que os teus olhos nunca contemplaram. Então o trabalho do inimigo é não deixar que você contemple. O trabalho do inimigo é não deixar que você veja. E você precisa abrir os teus olhos espirituais e ver que algo grande o Senhor já preparou. Que dentro de alguns dias você vai viver o sobrenatural de Deus. E você precisa entender. E você já precisa tomar posse e declarar aí do outro lado. Eu tomo posse desse grande milagre. Eu tomo posse desse grande milagre. Se eu fosse você, eu já começava a me alegrar. Se eu fosse você, eu já começava a glorificar a Deus. Porque o que Deus manda te entregar hoje, aqui neste dia, é muito forte. É algo que você já espera há muito tempo. É algo que você já esperou tanto. Que tem alguém que vai viver esse milagre que nem espera mais que vá viver. Porque disse, o Senhor não fez. Muito tempo já se passou. Eu vejo dia após dia. Eu amanheço. E depois eu vou dormir. E o dia se passa e nada acontece. E o dia se passa e nenhuma novidade chega. Mas Deus manda falar para o teu coração que os teus olhos estão prestes a ver. Que você vai contemplar algo grande que Ele vai fazer por esses dias. E por esse motivo a luta aumentou. E por esse motivo os levantes têm se intensificado. Deus manda falar para ti. Aquieta o teu coração. Porque dentro de poucos dias haverá milagre dentro dessa situação. É resposta. É confirmação. Toma posse e já declara nos comentários. Eu vou viver o sobrenatural. Eu vou viver o sobrenatural. Deus te abençoe.